Então lançado o nosso Shun de Andromeda Classe A, o seu CR, nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês como é os bônus dele e a sua gameplay que ficou bem melhor do que a gente tinha avaliado lá no servidor de teste, talvez ele ainda tenha recebido um novo buff, então bora lá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenksanxia Awakening, hoje de manhã eu postei o vídeo do Shun Divino, se vocês não viram, quiserem ver, tá ó, delicinha, link nos cards, então agora é do Shun, é, não divino né, aqui ele vai ganhar 150 de PV, aqui no Diadema ele vai ganhar 2,5 de resistência de status, aqui é 100 de ataque físico, não se importa, 150 de PV e 100 de ataque físico, esses aí são os bônus que ele vai dar pra ele, tá, referente ao bônus de pavilhão, como ele é um classe A, né, vocês estão ligados, o bônus não é tão interessante assim, mas, e ainda mais pela vibe dele, poderia ter dado acerto de status, né, mas não, acho que seria muito importante acerto de status, até só dar apenas 200 pontos de vida, lembrando, ele, assim que for lançado, que deve ser lançado daqui duas semanas, eu acho, ele vai substituir a Katia também, lá nos baús, tá, então vamos fazer agora duas gameplays com o Shun, e vocês vão ver que ele tá, ó, daorinha, até pra brincar com ele, principalmente, porque agora, porque agora, ele tem, além de bufar, né, o seu time com mais defesa, além dele ganhar uma nova ação com sua skill 2, ele ainda gera shield igual a 15% do seu PV, isso mesmo, tá, assim, bem da hora mesmo, foi um CR que me surpreendeu, diga-se de passagem, então vamos jogar aqui com ele, esse aqui foi o time, né, tem que ter 4 de energia pra ele, é bem complicado, então eu coloquei aqui, 3, é, eu espero que a Atena gera 1 de energia até chegar na vez dele, né, então bora lá, a mecânica dele, infelizmente, é de bastante energia, bastante energia, cara, essa aí é a zica dele, mas vamos ver do que que ele vai ser capaz, ele vai ser um controle e buffer automaticamente, né, mas a gente já começou a enfrentar comandante Pandora e Artemis, cês tão ligado, não rola gameplay contra eles. É muito difícil trazer gameplay pra vocês aqui no chinês, véi, por isso que eu gosto de trazer em live, porque aqui gravando tem muita paciência, eu só fico esperando esse tela de carregamento, vendo a galera caindo, e é isso, até achar alguma gameplay decente, quer dizer, a maioria nem é decente, né, é só a mesma apresentação, outra Artemis, né, skipamos, e aí nós descemos tanto que a gente tá pegando um jogador iniciante e jogando no automático aqui, beleza, pelo menos esse vídeo aqui vai servir de teste aí pra vocês conhecerem um pouquinho ai, vamos ver, ó, pelo menos não está no automático, tá usando combo de duplo cano, e se boiar a gente vai jogar só uma vez mesmo, porque o Shun aqui, ele tá bem easy de brilhar, vamos ver se eu vou conseguir brilhar aqui com ele, né, é começo de conversa, não, não vai, porque ah, pô, velho, o meu Shiryu já virou lenda, ridículo esse cara, ridículo esse cara, aí a gente fica todo a gente tá graça de jogar, mas vamos ver, a gente tem aqui o nosso mito, que se chama Sukiyo, vamos ver do que que Sukiyo será capaz, ok, aqui sobrou 4 de energia, aqui a gente só vai dar um ataque básico aqui no no cano, vai deixar que você é trouxa também, ok, beleza, tá tudo como planejado, e agora vocês vão ver o que que o Shun é capaz, ó, vou usar a Miss Kill, gerei shield em todo mundo, e bufei a defesa, então tá aqui, ó, as duas defesas, bufada, tá aqui, ó, 40% de defesa extra, tem o Kutai, se não me engano aqui, e 15% de shield, tem aqui shield a partir da terceira skill, tá, não sei se vai ser um balanceamento no Shun ou não, e você já pode utilizar aí, a corrente, ó, aí já fica show, aí já fica show, ali ele já foi no Afrodite, então vamos bopar aqui o Sukiyo, ah, esqueci de esconder, beleza, vamos esconder agora, assim, ele vai ativar o plano, e meu Sukiyo não vai dar dupla ataque, né, mas vida segue, é, só que ele não ativou o plano também, porque ele tá ajudando o nosso, a fazer aqui, né, o nosso vídeo e tal, então vamos aqui no, Renatão, vou lá mais um, olha esse dano galera, só que aí, ó, já deixar uma outra vibe aqui, quando eu uso a segunda skill, ele cancela, né, corrente, como vocês podem ver, então isso aí vai flopar demais, vocês tem que ficar ligado, só quanto a isso também, só que como eu tinha, se eu tivesse mais dois de energia ali, eu poderia, cavar, novamente, alguém na corrente, nesse quesito, e ainda, gerar mais shield, né, se eu tivesse perdido o shield e tal, então cara, e aqui ó, tá acumulado, né, o shield do, do Shun, como a gente pode ver, olha, ele ficou mesmo com a raivinha do Shun, velho, cara trouxa, e aí o cara, se rendeu, e por exemplo, o Shun, ele vai ser bem interessante, porque tem esse personagem de contra-ataque, né, um Shiryu divino, um Aldeba divino, por exemplo, uma Saori, né, aqui os inimigos não estão usando o Saori, mas o Shun, ele consegue controlar a Saori também, então dependendo aí, cara, dá pra brincar com o Shun no meta, o meta tá bem favorável, para o nosso Shunzinho, velho, eu tô bem hypado com o CR dele, dos dois Shuns, né, eu gostei, estou bem hypado com o lançamento deles, aqui a gente tá enfrentando uma Artemis, né, mas, enfim, vida segue, vamos ver o que vai acontecer com essa Artemis aí, pelo menos não tá com o Sukiyo, pra dar kill na gente já na roda da 1 e tal, aqui a gente pode cavar também a Artemis, né, o time do cara tá bem forte assim, né, pra mim eu gerei dois de energia ali, ó, vai dar pra jogar, eu preciso de mais um de energia na verdade, ok, deu certo, agora esse um de energia, assim eu não jogo, né, beleza, vamos focar aqui então, no Thanatos, tá saindo, o cara vai tirar a alma ainda de alguém, véi, não, aí tá, é zica galera, é zica demais, deixa eu ver aqui, a minha saura ainda nem jogou, né, colocar aqui, então beleza, aí eu já vou tentar controlar aqui a Artemis dele, vamos ver quem que ele vai tirar a alma, vai estar de desacelerador, né, cara, minha saura não jogou até agora, véi, que inferno esse saura, é, tirou do Sukiô o nosso único DPS, então beleza, usamos aqui a saura, e aí a gente já consegue controlar, por exemplo, a Artemis, né, que ela é uma personagem de assistência, então vamos focar, beleza, toma, ó esse tanto de dano, nossa, gerou shield ali, ok, vamos colocar no, sei lá, vou atacar aqui o Tanato dele, vamos ver se vai ajudar a gente aqui o Shiryu, quer dizer, a Artemis era da assistência, então vocês retiram o que eu disse, já que essa demônio tá dando assistência ainda por cima, então deixa eu ver aqui, vai dar pra jogar com o Sukiô ainda, vamos buffar ele, se a gente eliminar o Tanato ali, já, já fica meio caminho andado, né, então aí regaça o Aldeba, ele vai falecendo, é o nosso Shiryu aqui, vamos ver se ele vai usar a skill 2, isso, sobrevivi, deixa eu ver, eu tenho o Doku, então eu tenho o Doku, beleza, deixa eu recuperar a minha vida toda aqui, às vezes não, às vezes eu não sei o que que acontece, então vamos usar aqui no, nele, só que ninguém, cara, a Persephone tankou tudo, e olha a vida da Persephone, cara, a Persephone tá insana, é, essa segunda gameplay aqui, infelizmente, o Shun deu uma flopada, né, eu fui controlar ainda a Artemis, que continua dando assistência, incrivelmente, até o Exílio, né, ela consegue dar o contra-ataque, mas é isso, galera, esse aí é um pouquinho da gameplay do Shun, essa segunda luta, ele não brilhou, mas na primeira luta, ah, eu não fiz ele brilhar tanto não, seria mais interessante, se eu fosse aqui no Aldeba Divino, ou na Persephone, enfim, isso aí é erro de cálculos pra, controlar aqui a Artemis, né, nossa, virou lenda bonito, virou lenda bonito, enfim, cansei, cansei que procurar a gameplay aqui no chinês, é um ódio dessa Artemis, ela, ela, cara, é muito foda, ainda mais que eu não tenho o Shun, tem que ficar comprando o Shun, mas enfim, choros pra lá, então galera, se vocês quiserem ver o vídeo do Shun Divino, link nos cards, comenta aí se você gostou, do CR do Shun, eu achei legal, ele tem um problema do custo alto, né, de 4 de energia, pra ficar rodando por rodada, mas nós temos aí, algumas opções, viáveis, de custo zero, e de gerador de energia, que podem favorecer algumas gameplays aí, pra brincar com o nosso Shun, não divino, eu provavelmente devo fazer aí, alguma live dele, assim que eu pegar ele, no global, e trazer uma gameplay pra vocês, enquanto isso, é só aguardar, talvez daqui duas semanas, ele chegou aí no global, e, eu fico mais hypado ainda, para os próximos CRs, de classe A e classe B, se continuar nessa vibe, né, da Katia, teve boas modificações, não relevantes, mas, teve umas modificações interessantes, o do nosso, da Luna, teve umas modificações interessantes, o do Shun também, eu fico mais hypado, para os próximos, classe A e B também, fechou? Então é isso, vou ficar por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! E aí Tchau, 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 Tchau,